Em sessão virtual que reuniu o presidente Joaquim de Castro, o vice Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos e Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin, o pleno aprovou 43 processos na tarde de quarta-feira, 8 de março. Foram julgados processos das pautas número 15 e número 18, com transmissão ao vivo e acompanhamento pelo Twitter. Não houve sustentação oral. Mais informações sobre o Tribunal você acompanha na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.